Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. E galerinha, estou aqui referente a um vídeo de um sorteio que eu vou fazer no canal, galera. Lembrando aqui, galera, é o primeiro sorteio aqui do canal e eu estou fazendo ele com o propósito de interagir com os inscritos do grupo. Ainda não somos um canal muito grande, galera, estamos chegando a 6 mil inscritos, mas eu agradeço a Deus e vocês que estão se inscrevendo no canal e estão nos ajudando a este canal crescer. E como retribuição, galera, vou fazer esse sorteio. É um sorteio teste, galera. Se esse sorteio, que eu acredito que vai dar tudo certo, der bom, futuramente a gente já vai fazer um próximo sorteio. E eu já penso em fazer o sorteio de uma carabina 5.5, beleza? Mas primeiramente vamos começar com esse. Vai haver o sorteio e o único critério a participar do sorteio, galera, é se inscrever no canal em primeiro lugar. Você vai lá no canal, se inscreve e em seguida compartilha esse vídeo. Por que compartilhar? Rapaziada, nós temos que chegar pelo menos a 500 pessoas participando do sorteio, galera. Porque fica uma boa quantidade para a gente estar fazendo um sorteio de 3 câmeras. Eu quero mostrar as câmeras, galera. Está aqui, ó. São 3 câmeras, galera, que eu comprei na China, beleza? Elas estão semi-novas, galera. Já usei, mas ainda nem tirei os plásticos de velha ação, beleza? Ou seja, são semi-novas, tudo funcionando perfeitamente. Lembrando, são duas câmeras de trilha, aquelas câmeras que a gente põe para gravar a vida animal e essa câmera super zoom. Essa câmera super zoom, galera, não é de muita boa qualidade. Não é uma câmera profissional, beleza? No entanto, ela serve para fazer algumas gravações. E as duas câmeras de trilha são perfeitamente boas. Já testei. Tem vídeos no canal aí mostrando imagens delas. São perfeitas para quem quer filmar a vida animal, beleza? Então, um dos critérios é se inscrever no canal. Segundo critério, compartilhar o vídeo. E, galera, no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai ter um link do grupo de WhatsApp que a gente vai estar fazendo o sorteio. Então, automaticamente, você comenta lá, eu quero. E já vai no primeiro comentário fixado. Entra no link que você vai ser direcionado diretamente para um grupo do WhatsApp, no qual a gente vai fazer o sorteio aqui, quando a gente atingir a quantidade de pessoa desejada, beleza? Ao decorrer desse mês e o próximo mês, eu vou estar sempre postando um vídeo com o link do grupo do WhatsApp para quem quiser participar desse sorteio, beleza? Lembrando, três câmeras vão ser sorteadas. Duas câmeras de trilha e uma câmera super zoom, com o propósito de interagir com a galera do canal e a galera que está chegando agora, beleza? Comenta aí, eu quero. Entra no primeiro comentário fixado, lá vai estar um link. E você vai ser direcionado em um grupo do WhatsApp, onde vai ser realizado o sorteio. Lá dentro do grupo do WhatsApp, galera, a gente vai estar passando mais informação, beleza? Dando certo esse sorteio, em sequência a gente já vai estar fazendo um outro sorteio e eu já planejo fazer de uma carabina 5.5. E ainda, galera, quem tem carabina de pressão e outras coisas aí, a gente tem uns brindes, por exemplo, que eu vou pegar aqui, que vai ser sorteado também, galera. Como, por exemplo, munição para carabina 5.5, eu tenho bastante aqui. E a gente vai estar fazendo esse sorteio aí, beleza? Nesse mesmo sorteio a gente já vai ver o que a gente consegue mais para estar sorteando aqui no canal. Que Jesus abençoe e que todos tenham um dia abençoado e até o dia do sorteio. Compartilhe para o maior número de pessoas. É nóis e até o próximo vídeo. Fui!